Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa cestinha. Eu vou usar esse MDF. Se a gente não tiver um desse em casa sobrando, a gente pode usar dois círculos de papelão. Vou usar esse pedaço de jogo americano também. Aí eu vou riscar aqui no papelão e vou cortar um círculo do mesmo tamanho. Assim. Aí eu vou dividir esse jogo americano no meio e cada lado ficou 7 cm. Vou cortar um pedaço de papelão no mesmo tamanho desse jogo americano e ele tem que ser cortado no sentido que dê pra enrolar. E o tamanho dele é do mesmo tamanho que dê pra dar a volta no MDF ou no papelão. Assim. Agora é só enrolar ele assim, bem enrolado. Aí como não deu, eu vou colar mais um pedacinho aqui. Aí é só tirar uma parte dele assim e depois colar. E aí E aí E aí E aí E aí Vou usar esse tecido pra encapar, aí ele tem que sobrar um pouquinho assim pra trás, ó, em cima e embaixo. Aí eu vou deixar o papelão assim, um pouco enrolado, pra começar a colar. Então, eu vou deixar o papelão assim. Agora é só colar essa parte aqui, vira o tecido pra trás e cola assim. Aí fica assim. Agora é só encapar essa parte aqui e eu vou encapar com o mesmo tecido. Se a gente não for colocar MDF embaixo, a gente tem que fazer dois círculos e encapar os dois. E depois é só colar um no outro. Aí é só cortar esses cantos. E depois cortar assim pra ficar melhor pra colar. Ficou assim e agora é só colar o MDF no papelão. E se a gente tiver feito os dois de papelão, a gente cola um papelão no outro. E vou colar essa parte aqui agora. E aí O que é isso? E agora é só colar o jogo americano. Vou começar aqui por essa emenda e passo cola só dos lados. O que é isso? 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 Vou colar a corda de sisal aqui em cima para ficar mais bonitinho. O que é isso? E vou usar a corda de sisal para fazer as alças. Essa alça mede 33 centímetros. Vou colar a corda de sisal aqui em cima para ficar mais bonitinho. Vou colar mini pompom nessas pontas de corda para não ficar aparecendo muito. E aí, eu vou colar a corda de sisal. E aí, eu vou colar a corda de sisal. E aí, eu vou colar a corda de sisal. E aí, eu vou colar a corda de sisal.